Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom meus amores, está começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Natália Lima, moro no Japão e dou dicas de beleza para vocês. E como vocês me pediram muito para fazer dicas de como eliminar o bigode chinês, eu vou mostrar para vocês de forma simples, fácil, que dá super certo de você eliminar o bigode chinês e até mesmo prevenir que ele não apareça. Gente, essa semana eu estou postando dois vídeos durante o dia, então vocês me aguardem, fiquem ligadinhas meninas e meninos que durante o dia tem dois vídeos, durante o dia e durante a noite também, tá bom? Gente, se inscreva aqui nesse canal se você ainda não é inscrito, está chegando aqui agora, se inscreva nesse canal, curte esse vídeo que é muito importante para mim saber que vocês estão gostando de forma com o like de vocês, é uma forma de saber. Compartilhe esse vídeo se você gostar com as suas amigas e seus amigos lá nas suas redes sociais e deixe seu comentário que também é muito importante. Bom, hoje eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu já mostrei algumas vezes aqui no canal, acho que já tem dois vídeos, de como você eliminar o seu bigode chinês utilizando a colher. Sim, gente, a colher você vai eliminar o seu bigode chinês utilizando a colher e até prevenindo, eliminando que ele não apareça. Você não quer que ele apareça, então vamos cuidar aí. E o outro produto que você vai precisar é o aditil. Você conhece o aditil? O aditil, ele é uma vitamina infantil que contém retinol e ele contém a vitamina A e a vitamina D. Por isso que chama AD, né, que são as vitaminas A e vitamina D. Para quem não sabe, o aditil, ele é um ótimo antioxidante e também previne o aparecimento de rugas. Você que não quer ter rugas, você pode estar comprando o aditil. Eu paguei nesse aditil aqui por volta de 11 reais, mais ou menos, quando eu fui no Brasil. E você encontra nas farmácias aí no Brasil, tá? Se você não tiver o aditil e você tiver a vitamina A ou a vitamina D, você faz uma junção dos dois, mistura bem e vamos aplicar na pele. Mas aí se você fala assim, Natália, eu não tenho nada disso. Posso usar o óleo de coco? Posso usar o óleo de girassol? Posso usar o óleo de uva? Posso usar o óleo de rosa mosqueta? Sim, gente. São tudo produtinhos que traz benefícios para a nossa pele. Cada um tem uma função, tá, gente? Mas todos eles vão te trazer um benefício para a sua pele. Eu sempre faço massagem facial utilizando a colher no meu rosto. Eu acho muito prática. Essa colher aqui, tem muita gente que me perguntou. Ela é daqui do Japão, ó. É uma colher do Japão. E eu comprei ela aqui no Dyson, tá, gente? Quando eu vi ela, eu uso ela sempre para fazer as minhas receitas. Vocês sabem, né? E eu tenho duas dessa daqui. E é uma das minhas colheres favoritas para fazer as minhas receitinhas, tá? E ela traz uma forma muito fácil aqui de manusear no meu rosto. Mas pode ser qualquer colher de plástico. Se você quiser usar de ferro também, de metal, pode usar também. Nessas de inox, não tem problema algum. Vai assim da sua preferência. E do jeito que você achar melhor, né, na hora de passar. Então, eu vou mostrar para vocês como você pode estar fazendo essa massagem para não ter as linhas de expressões e também o bigode chinês. O bendito do bigode chinês. Que ele vai aparecendo conforme a idade, né, gente? Por que que aparece muito o bigode chinês? Porque quando a gente é nova, a nossa pele, ela é bem durinha, ela é bem firme. E conforme a idade, o que vai acontecendo? A sua pele vai ficando flácida. Por isso que é muito importante você tomar colágeno e a vitamina C. A colágeno, ela só faz efeito quando você toma a vitamina C junto, gente. Não adianta você tomar colágeno e não tomar a vitamina C, tá? Tem que tomar porque a vitamina C estimula o colágeno. E assim tem que ser função dos dois, tá? Então, se você toma colágeno, a sua pele não vai ficar tão flácida. Aí você fala assim, eu tenho 50 anos e nunca tomei colágeno. É tarde? Não. Nunca é tarde para você começar, tá? Então, se você já tem mais de 50 anos e nunca tomou colágeno, vamos começar a tomar. para prevenir mais flacidez na sua pele. Não é só no rosto, é por todo o seu corpo. Além disso, o colágeno, ele ajuda a fortalecer sua unha, seu cabelo, a sua pele, tudo, gente. É muito bom. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo aqui falando só de colágeno, que não é o caso de hoje. Bom, gente, vamos lá ao passo. Você vai pegar o seu aditivo aí, tá? E vai aplicar todo dia na sua pele. Todo dia, noite, depois que você tomar um banho, ou pode ser antes, né? Ou pode ser depois. Vai de você, você vai chacoalhar ele bastante, para ele misturar bem, né? E você vai aplicar nessa região, tá? Se você é aquela pessoa que quer fazer por todo o seu rosto, faça a massagem em todo o seu rosto. Mas aqui hoje o vídeo é o bigode chinês, tá? Então, você vai pegar duas gotinhas, de duas a três gotinhas, e vai passar, ó. Vai passar na região do bigode, aqui, tá? E aqui também. Ó. Passa assim, espalhando, ó. Assim, ó. Espalhando. Gente, não tenha preguiça de cuidar da sua beleza. Você não cuida de casa? Você não cuida bem do seu trabalho? Você não cuida bem dos seus filhos? Então, cuide da sua beleza também. Porque a nossa beleza, dizer, a nossa beleza, ela é fundamental para a nossa autoestima, tá? Então, cuide de você também, meus amores. Não fica só cuidando dos outros, só de casa, não. Tira um tempinho para cuidar de você, tá? Então, olha, eu passo aqui na minha pele, tá? Mesmo que eu vou passar primeiro de um lado, eu espero um pouquinho, faço assim, ó. Passo aqui na região do bigode, do bigode mesmo. Hum. E aqui, ó. Você passa aqui e aqui. Aí, o que você vai fazer com a colher, né? Se você ainda não assistiu meus outros vídeos, eu já tenho dois vídeos aqui no canal mostrando formas de você eliminar o bigode com a colher. Você vai pegar a colher e vai fazer assim, ó. Hum. Desse lado, você vai fazer no mínimo 50 vezes. E aqui, 50. Total, 100 vezes. Eu não vou fazer 100 vezes aqui, mas é uma demonstração para vocês, tá? Ó. Hum. Ó. Baixo para cima. Quando chegar aqui em cima, você tira e volta, tá? Hum. Pronto. Aqui. Ó. de baixo para cima se você faz para baixo a sua pele vai ficar flácida então você quer esticar a sua pele, você quer levantar a sua pele esse processo você pode fazer assim também se você tem uma linha muito profunda você faz assim por que que eu não gosto de fazer com o dedo? o dedo, além dele ser um pouco áspero ele não pega com tanta facilidade com uma colher gente, se você pode fazer o teste com a colher ele pega com mais mais assim você tem mais habilidade com a colher e com os dedos além desses dois dedos ser mais áspero você já não consegue ter a mesma habilidade do que com a colher você pode fazer sem a colher para você ver com a colher você vai ter mais facilidade aqui no Japão a gente tem várias técnicas de massagens faciais tá gente? e uma delas é usando a colher que dá muito certo na sua rotina de massagens faciais agora se você não quiser usar a colher fica aí do seu critério gente, por que que você tem que fazer todo dia? porque você precisa estimular o colágeno todos os dias na sua pele e também esticar a sua pele você fazendo essa frequência de massagens faciais tanto no bigote chinês como no seu rosto e no seu pescoço você tá fazendo uma drenagem e você pode até diminuir medidas no seu rosto sim gente, você pode diminuir quando eu era mais nova o meu rosto era bem mais redondo bem mais redondo mesmo e conforme eu fui fazendo massagem eu comecei a fazer massagem com uns 25 anos hoje eu já tenho 32 com 25 anos eu comecei a fazer massagem quando eu tava com uns 26, 27 anos o meu rosto mudou muito eu parecia uma bola meu rosto era bem redondinho mesmo aqui nessa região e meu rosto afinou bastante porque com a massagem ela diminui a medida do seu rosto da sua papada aqui do pescoço que tem muita gente que tem o pescoço gordinho que tem essa região aqui ó bem gordinha então você consegue eliminar medidas utilizando a técnica de massagens faciais tá? porque que você tem que fazer todos os dias a massagem no bigote chinês no seu rosto? para prevenir o aparecimento das rugas se você não tem você já pode começar independente da idade se você tem 20 se você tem 30, 40, 50, 70 enfim gente faça você vai ver diferença aqui nesse canal eu dou dicas para todo mundo independente da idade você nunca deve falar ai não vou fazer porque eu não preciso ai não vou fazer porque eu já tô velha demais não gente não pense assim cuide da sua beleza você vai ver resultado você não vai ver resultado em um dia não você vai começar a ver diferença que as suas linhas estão diminuindo com uma semana depois de uma semana você fazendo com frequência você vai notar que as suas linhas não estão tão fortes elas estão diminuindo e você pode até mudar o formato do seu rosto diminuindo as medidas do seu rosto de forma com massagem com uma colher tá gente? esse você fazer com frequência então isso é uma forma que elimina as linhas de expressões e também diminui medidas no seu rosto gente você gostou da técnica? é uma técnica muito simples que dá muito certo e eu espero muito que vocês tenham gostado dessa técnica se você não fez vamos começar a fazer ai você pode fazer na hora do seu banho você pode fazer depois você pode fazer de manhã de tarde de noite enfim gente o horário que der pra você tá bom? bom gente o vídeo de hoje foi esse eu espero que vocês tenham gostado se vocês gostou deixa o seu gostei que é muito importante quer mais dicas de como você eliminar o bigode chinês deixa o comentário quer dicas de colágeno deixa o comentário e se você tem uma sugestão de vídeo ou você tem uma técnica que super funciona deixa aqui nos comentários para que eu possa fazer aqui no canal para todo mundo tá bom? bom gente então o vídeo de hoje foi esse fiquem todas com Deus meninas e meninos e até o próximo vídeo tchau tchau